Música Papa Francisco sugere possibilidade de bênçãos para casais do mesmo sexo. O Papa Francisco deixou aparentemente aberta a possibilidade de padres darem bênçãos a casais do mesmo sexo, desde que limitadas, decididas caso a caso e que não sejam confundidas com cerimônia de casamento de casais heterossexuais. Francisco deu a opinião em resposta a cinco cardeais da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina. Uma das perguntas tratava especificamente do casamento de pessoas do mesmo sexo, que se tornou comum em países como a Alemanha, com padres abençoando casais gays comprometidos em relacionamento. As respostas cheias de nuances do Papa Francisco diferem da proibição explícita do gabinete doutrinal do Vaticano em 2021. Na resposta, o Papa afirmou que a igreja é muito clara em relação ao sacramento do matrimônio, que deveria ocorrer apenas entre um homem e uma mulher, aberto à procriação. Ele disse ainda que a igreja deveria evitar qualquer outro ritual que contraria esse ensinamento. A caridade pastoral deve permear todas as nossas decisões e atitudes. Não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem, afirmou o Papa Francisco. Segundo ele, algumas vezes os pedidos de bênção são a forma das pessoas se aproximarem de Deus e viver vidas melhores. De acordo com o Papa, quaisquer eventuais bênçãos não devem se tornar a norma ou obter a aprovação explícita das jurisdições da igreja, como dioceses e conferências nacionais de bispos. Di Bernardo, diretor executivo que promove a aproximação da igreja com católicos da comunidade LGBT, afirmou que embora não seja um endosso pleno e sonoro das bênçãos, as respostas foram bem recebidas. Em um comunicado, Di Bernardo disse que as palavras do Papa mostram que a igreja reconhece de fato que o amor sagrado pode existir entre casais do mesmo sexo e que o amor dessas pessoas se espelha ao de Deus. Tchau. Tchau. Amém. Amém.